E aí meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora eu ia ter aula de... Sei lá do que, acho que é de TCC, eu ia agora ter aula de TCC. E é uma aula de um professor que coloca aqueles planos de fundo boomer, sabe? Que você coloca tipo um chroma key e aí fica aqueles planos de fundo boomer, então, pronto. E aí ele coloca assim de uma biblioteca, plano de fundo boomer com uma biblioteca. Igual eu tenho essa biblioteca de Alexandria aqui, mas tipo um gabinete, sabe? Gabinete de estudos com livros e tal. E um retrato do Lenin. No gabinete de estudos. Ficava com a mãozinha assim. Parecia que tava rezando. As mãozinhas assim, ó. Todo pimposão. Aí eu printei e mandei pra trupa, fiquei zoando, cara. Mas enfim. Hoje, ao invés de ir pra essa aula maravilhosa, que não ia ter muita coisa, provavelmente. Mas depois eu pego a lista de presença. Eu vou falar de um assunto de microeconomia. A gente vai voltar com a playlist de microeconomia, né? Já voltamos. É um dos assuntos que ficou a ser tratados. Ficaram pra ser tratados. Que é sobre a preferência temporal na concepção neoclássica, né, gente? Você tá acostumado a ver na teoria austríaca e tal. Mas hoje a gente vai ver a preferência temporal na concepção neoclássica. E aí eu posso fazer alguns adendos e tal. Mas, enfim. Essa é a concepção que a gente tem na teoria microeconômica tradicional. Que, inclusive, eu cheguei até numa resposta ao rongalista. Eu tinha falado que... Porra, rongalista. Você tá falando que nunca ouviu falar de preferência temporal? Cara. Isso daí é microeconomia. Aqui eu esqueci que esses inflacionistas aí, esses macroeconomistas e inflacionistas, eles não gostam muito de micro, né? Eles não deviam ter ido muito bem em micro na faculdade. Inclusive, a soça da minha sala, ela nunca... Ela foge de aula de microeconomia como o diabo foge da cruz. Impressionante. Teve até uma vez que ela falou comigo e eu falei... Ah, não. Então, é que eu faltei em todas as aulas de microeconomia da faculdade. Ela tava com medo de mudar de visão, né? Mas, enfim. Faltou em todas as aulas de microeconomia. Tipo, eu era o aluno mais ativo nas aulas de microeconomia. Era eu e o Salvatore. Papá, 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 bate bola. Não sei o que. Eu não aguentava mais. Porque as mulheres não falavam. Eu só falava papá, papá, bate bola, troca ideia. E aí, nas aulas de micro, ela não aparecia. E teve uma aula de reforço do Enad de micro. Que eu fui só porque era microeconomia. E ela não foi. Pra você ver, hein? Depois a nota não sai muito legal, né? Aí é foda, né? Tem que estudar. E ela diz que vê argumentos de pessoas de quem ela discorda. Aí eu falei... Ah, beleza. O que você vê? O que você lê? Aí lá, eu vejo o podcast do Rodrigo Constantino. Falei... Certo! Muito bem embasada. Parabéns pra você. Então, assim... É um show de horror. Entendeu? Mas vamos lá. Sigamos, né? Escolha a intertemporal microeconomia. Aula 25, parte 1. Capítulo 10 do Varian. Página 177. É um 97 da 9ª edição. Mas ainda não coloquei tudo pra que eu... Vocês vão ver o que eu fiz nesses slides. Porque eu queria ir um pouco mais pra outro lado. E o Varian, ele ainda tratou de algumas coisas que a gente vai tratar. Só que vai tratar em micro 2. Como uma equação de Slutsky. Que é pra analisar efeito de substituição, etc. Mas é coisa que a gente ainda precisa tratar lá atrás, na teoria do consumidor. Então seria algo pra uma microeconomia mais desenvolvida. Essa primeira parte, mas a parte conceitual geral. Mas aí eu trouxe o Varian e o Pindic. Porque tem alguns assuntos que não eram abordados no Manclo. Entendeu? E a gente precisa dar uma matematizada. Mas não é assim. Não vai ser nada de outro mundo não, tá gente? Porra. É coisa simples. Não vai ter... Eu não vou colocar nem cálculo diferencial. Porque eu já sei que teve uns... Uns... Vídeos atrás que eu coloquei e tudo mais. Eu acho que ficou bem explicado. Tipo, por regrinha e tal. Mas como o ensino de matemática no Brasil é uma bosta. Eu não vou complicar mais do que o necessário pra vocês. Até porque eu não fiz a construção aqui nesse curso de micro. Tá? Então sigamos, né? Olha que bonitinha a transição. Nossa, tá funcionando as transições no modo de leitura. Ficou até chateado. Porque eu não coloquei o efeito em todos. Mas enfim. Aqui no comecinho do Varian. Até se vocês quiserem pausar. Existe um mapa dos principais assuntos. E os assuntos interdependentes entre si. Que é interessante. A tecnologia da informação é um extra. Inclusive era um que eu tava fazendo. Que eu tive que corrigir algumas questões técnicas de TI. Mas também é um assunto bem legal. Pra você saber o que é pré-requisito. O que você precisa ler antes. A tecnologia é parte da economia da produção. E a tecnologia é tecnologia da firma. Não é tecnologia no mesmo sentido. É tecnologia da informação. A preferência revelada aqui também é interessante. Que a gente abordou superficialmente também o capítulo. Porque eu tratei mais das controvérsias conceituais. O artigo do Rothbard. Mas enfim. Muita coisa legal. Aqui vocês podem mapear o que vocês podem ler. Meio que desconecta. Então pra ter liberdade até mesmo pro professor passar os conteúdos. E aí se eu tiver sido tabacudo. Por exemplo. Escolha intertemporal. Que é o que a gente vai ver hoje. E mercado de ativos. Ativos de risco. Isso daqui é na parte da demanda. A parte da demanda a gente já tratou. Mas a questão das equações. Como a equação do Slutk etc. Ela tem relação aqui também. Mas como eu não abordei anteriormente. É interessante a gente passar por cima. Mas aqui por hora. Lógico. Posteriormente a gente consegue abordar tudo. Há provavelmente mais material nesse livro. Do que pode ser ensinado com tranquilidade em um semestre. Ou seja. Já dá pra mais de um semestre. De modo que vale a pena escolher de maneira cuidadosa. O material que se deseja estudar. Se você começar na primeira página. E prosseguir na leitura pela ordem dos capítulos. Seu tempo se esgotará antes de chegar ao final do livro. A estrutura modular do livro. Proporciona ao professor uma grande liberdade de apresentação de material. E espero que um número ainda maior de pessoas se beneficie dessa liberdade. O diagrama aqui do lado. Ilustra as relações de dependência dos capítulos. Como eu falei. Certo? Então aqui a gente vai falar de fazendo escolhas ao longo do tempo. Making choices over time. Ela seria o equivalente ou tentativa de equivalência a essa aula do MIT. Nesse capítulo prosseguimos com nossa análise do comportamento do consumidor. Examinando as escolhas relacionadas a poupança e ao consumo ao longo do tempo. As escolhas de consumo ao longo do tempo são chamadas de escolhas intertemporais. E a preferência ao longo do tempo. Entre períodos de tempo é chamada de preferência intertemporal. Ou preferência temporal. Para os íntimos. Ah, tá com as animaçãozinhas tudo. É, eu devia ter separado os outros slides também. Mas, whatever. Restrição orçamentária. Imaginemos um consumidor que escolhe o quanto consumirá de certo bem em dois diferentes períodos de tempo. Em geral, se concebe esse bem como composto conforme descrito no capítulo 2. Acho que era de tipos de bem. Eu não lembro. Eu li o capítulo 2 já faz um tempo. Já do Varian. E ele tá... Ah, o Varian tá por aqui. O Varian tá na minha mão. E eu aqui preguiçando de... É, restrição orçamentária. É, ele tá falando dos tipos de relação entre os bens, né? Um bem composto teria um bem que tem mais de um... Um bem numa mesma cesta, né? Cujos preços de cada bem é somado. Que você pode, por exemplo, chamar nesse consumo aqui de consumo 1 e consumo 2, né? Mas você pode imaginá-lo como sendo uma mercadoria específica, se assim o desejar. Eu acho problemático. E no meu artigo que eu defendo a teoria dos juros da preferência temporal pura. Do ataque do Bob Murphy, né? Ainda tenho do Healdsman, que eu ainda tenho que ler com mais cuidado e tal. E fazer uma análise um pouco mais minuciosa. Porque eu já fiz espantalho desse autor também. Fiz espantalho até de uns anti-kirnerianos aí. Mas, assim, ainda não muda. Espantalho da crítica, eu diria. Não sei. Mas, assim, eu fiz jus aos pontos que eles estabelecem dentro das contribuições para a teoria do processo de mercado. Mas, enfim. Talvez só lá que eu tenha dado uma espantalhada legal mesmo. Se eu falei bastante dele. E aí, a gente pensa aqui, esse consumo, consumo 1, consumo 2, consumo no período 1, consumo no período 2, como consumo de uma maneira abstrata. Dentro da escola austríaca, a gente usa os termos mais abstratos de presente e futuro. Mas o período de duração, ele é heterogêneo. Até mesmo quando, na concepção austríaca, eu acho que às vezes não se dá muita atenção a isso. que é justamente a duração, a diferença dos dois períodos em relação ao período mais próximo em relação ao período mais remoto. Aqui, também é tratado dessa maneira mais abstrata. Então, a gente fala de período 1, período 2, consumo no período 1, consumo no período 2, orçamento no período 1, orçamento no período 2. O M é sempre a restrição orçamentária no VARIA, desde os primeiros capítulos. Então, isso daqui vai ser o orçamento no período 1, orçamento no período 2, consumo no período 1, no eixo das abscissas, consumo no período 2, no eixo das ordenadas. Iremos supor que os preços do consumo em cada período são constantes, igual a 1. Para simplificar, simplesmente para a gente entender graficamente. A quantidade de dinheiro que o consumidor terá em cada período é M1 e M2, certo? Suponhamos, de início, que a única forma que o consumidor tem para transferir dinheiro entre os períodos é poupá-lo sem receber juros. Então, seria uma poupança simples. O Mises diferencia que a poupança com juros, que a poupança investindo no processo de produção é a poupança capitalista. É a poupança simples, que você simplesmente acumula os recursos. Aqui, já supondo que não tem inflação, né? Cheguei a colocar o negócio da inflação. Eu acho que eu não coloquei a parte da inflação. Depois eu vou ter que adicionar isso aí nesses slides. Mas, enfim, a única forma que o consumidor tem para receber é transferir de um período para o outro através da poupança simples, né? Simplesmente postergando o consumo. Suponhamos também, por enquanto, que o consumidor não tenha a possibilidade de pegar dinheiro emprestado. Esse famoso se endividar. O Brasil gosta muito disso. É o modelo brasileiro quando você coloca endividamento. De modo que o máximo que ele pode gastar no período 1 é M1. Então, por isso que essa linha orçamentária não é finalizada. Entendeu? Certo? Por quê? Porque ele teria que abdicar mais do consumo futuro. E aí, que ele não pode se endividar. Esse daqui é o máximo. Se esse daqui é o máximo, esse daqui é o que vai limitar você finalizar de desenhar essa linha orçamentária. Certo? Vai M1, né? A recessão orçamentária, então, vai ter essa forma. A figura ao lado, e aí você vai ter uma dotação aqui no limite de onde ele pode gastar. Então, aqui seria o ponto inicial, por isso eu já tenho a dotação aqui. Vemos, então, que há dois tipos de escolha possíveis. O consumidor resolve consumir M1 e M2, combinação desses orçamentos, o que significa que ele consome exatamente sua renda em cada período, ou resolve consumir menos do que sua renda no primeiro período. Nesse último caso, o consumidor pouparia a parte do consumo do primeiro período para consumi-lo depois. Aí, essa aqui é a recessão orçamentária, quando a taxa de juros é zero e não são permitidos os empréstimos, né? Que seria a mesma coisa que você não tem o mercado para o empréstimo, você não tem o preço dos empréstimos, né? Que seria o fator de redesconto entre bens presentes e bens que só estarão disponíveis no futuro. Quanto menor a pessoa consumir, menos a pessoa consumir no período 1, mais ela poderá fazer no período 2. Mas eu acho que essa solução de canto aqui, assim, conceitualmente ela é impossível, porque o cara vai ter que ter um consumo mínimo no presente para a manutenção da vida, entendeu? A restrição orçamentária. Permitamos agora ao consumidor emprestar e pegar emprestado a uma taxa de juros R. Por conveniência, fixemos em 1 os preços do consumo em cada período e derivemos a restrição orçamentária. Tá, então ele vai fazer a derivada da restrição orçamentária. Suponhamos que o primeiro, primeiro que o consumidor decida ser poupador, de modo que seu consumo no período C1 seja menor que sua renda nesse período, M1, certo? Então, o consumo vai ser menor que a renda, porque ele vai poupar uma fração para o futuro. Nesse caso, ele vai receber juros pela quantidade poupada M1 menos C1. Então, essa diferença aqui vai render juros, né? A taxa de juros R. A quantidade que ele pode consumir no período seguinte é dada por o M2, que seria o orçamento futuro, mais a fração da renda que ele deixou poupada para o período 2, né? Mais o percentual da taxa de juros sobre esse montante aqui, que foi poupado. E aí, se você colocar em evidência, você vai ter que isso daqui e isso daqui são a mesma coisa, certo? Então, seria a mesma coisa que multiplicar por 1 mais R, entendeu? Porque o 1 vai multiplicar um desse e o R vai multiplicar um desse e vai ficar exatamente dessa forma. Aqui tem um 1zinho e aqui tem um R em evidência, fica assim, certo? Você vai ter esses fatores aqui multiplicando distributivamente e aí você coloca em evidência. Isso nos diz que a quantidade que o consumidor pode consumir no período 2 é igual a sua renda no período mais o que ele poupou no período 1, né? Que é o que está expresso por alguém. Mais os juros que recebeu pela poupança, né? Certamente isso daqui, né? Que seria 1, que é o 100% disso daqui, mais o R proporcional ao que rendeu nesse período, né? Que é proporcional à diferença entre o período 1 e o período 2, né? Quanto mais o tempo rende, maior a taxa de juros, os juros acumulados. Restrição orçamentária. Ó, eu deixei aqui aberto, mas tudo bem. Suponhamos agora que o consumidor seja tomador de empréstimos, de modo que seu consumo no primeiro período seja maior que sua renda no primeiro período. É exato, então ele vai ter que colocar um dinheirinho a mais aqui. O consumidor será tomador de empréstimos se o consumo for maior que a renda e os juros que terá de pagar no segundo período serão juros em função desse diferencial, esse montante que ele pega de empréstimo. É igual quando a gente coloca no gráfico de equilíbrio geral, né? Que a diferença entre as duas curvas vai ser o... Por exemplo, no mercado internacional, importação e exportação, nesse caso, seria o diferencial da renda com o consumo, vai ser o que ele vai pegar de empréstimos e o que ele vai pegar de empréstimos vai render a essa determinada taxa de juros, certo? É claro que ele também terá que... Então, ó, aqui ele tá falando do montante só de juros, tá? Então, se ele falasse do total que ele teria que pagar, ele teria que pagar isso daqui que ele pega de empréstimo mais isso daqui, certo? Mais esse percentual de juros, certo? Então, seria 1 mais R. Mas como ele falou só os juros, né? Os juros do período, então, realmente é isso daqui. É claro que ele também terá de pagar uma quantia... Terá de pagar a quantia que tomou emprestada, como eu falei. Isso significa que sua restrição orçamentária é dada por... Aí tem a restrição orçamentária no período 2, menos o percentual que ele pegou de juros, menos o montante que ele pegou de empréstimo. E aí, colocando em evidência, novamente, fica desta forma aqui. Só que aqui você tem um diferencial. Você não tem um acúmulo do período anterior, mas você tem uma dívida do período anterior. Bem intuitivo, né? Porque você pensa, porra, eu peguei dinheiro emprestado, aí no meu próximo salário eu vou ter o meu salário, menos o que eu vou ter que pagar de juros, certo? Então, você teve um adiantamento do consumo com base na poupança de outra pessoa. Tanto financeira, com o fundo de empréstimo, que é isso daqui, quanto os recursos que ele teve abstenção de consumir para que você pudesse consumir no presente, certo? Que é exatamente igual ao que tínhamos antes. Se M1 menos C1 for positivo, então o consumidor receberá juros por sua poupança. Se M1 menos C1 for negativo, que é esse caso, pagará juros pelos empréstimos que contraiam. Se C1 é igual a M1, então, necessariamente, C2 é igual a M2. Por quê? Se C1 é igual a M1, isso daqui é isso, menos ele mesmo, e aqui também isso, menos ele mesmo, zero, zero menos zero, aqui multiplica zero por R, também fica zero, 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 fica M2 mais zero. Ou aqui também, você vai ter zero aqui, que multiplica por isso daqui, já transforma em zero, M2 mais zero, M2. Então, vai ser C2 igual a M2, certo? Por isso, necessariamente, C2 é igual a M2. Aqui, como eu coloquei, M1 menos C1 é igual a zero, C2 é igual a M2 mais zero, que é o elemento neutro da soma. E o consumidor nem tomará, nem receberá empréstimos. Poderíamos chamar essa posição de ponto de polônio, que é o personagem do Hamlet, que ele aconselha o filho dele a não tomar nem fornecer empréstimos no ato 1. Podemos realmar essa restrição orçamentária do consumidor para obter duas formas alternativas úteis. Essa e essa, que é 1 mais R, multiplicando C1, mais C2, ou seja, o consumo no período 2, mais o saldo do período 1. Se for zero, então, só vai ter o consumo do período 2. Se for zero, só vai ter o consumo do período 2 e só vai ter a restrição do período 2. Agora, se for negativo, aqui você vai ter um plus, você vai poder consumir mais, e aqui você vai ter uma taxa poupada para poder consumir mais também. e aqui a gente faz uma transformação, é uma transformação baseada no segundo e terceiro axiomas do Euclides, uma generalização, de que se você faz iguais a iguais, seja expressões, nesse caso, ou números, eles vão permanecer iguais, ou seja, o resultado vai ser igual, a operação igual a termos iguais vai ter resultados iguais, certo? Então, o que você faz aqui? Você divide os dois lados por um mais R. Como isso daqui é uma soma, os dois vão ficar com esse denominador. Esse daqui vai cancelar com o fator de cima, então, vai ficar só ser 1, e esse daqui vai ficar sobre 1 mais R, como apareceu aqui. E o mesmo vai acontecer do outro lado, aqui cancela, e aqui fica sobre 1 mais R, entendeu? Qual que é a manipulação algébrica? Nada de outro mundo, mas nem todo mundo entende. A primeira obtida pela fração de renda poupada, pela fração de renda poupada a juros, que se soma ao orçamento, como a gente falou anteriormente, que é isso daqui, e isso daqui. E o segundo, e o consumo do segundo período, que é a segunda... Ah, tá. Não, beleza. Seria a fração de renda poupada, e o consumo somado ao orçamento, e ao consumo do segundo período também, que você tem aqui o consumo um pouquinho do primeiro período que você poderia consumir, agora você pode ir no segundo também, entendeu? E a segunda é obtida pela manipulação algébrica da primeira, como eu falei, dividindo os dois lados por 1 mais R, de modo que se mantenha a igualdade. A axioma de Euclides, operações iguais a iguais, tem resultados iguais. É a generalização do axioma 2 e 3. Ressição orçamentária, a interpretação geométrica do valor presente e do valor futuro é dada na figura 10.2, certo? E aqui você tem a finalização, porque ele pode tomar empréstimo, né? Então, aqui você teria, no caso do consumo negativo, né? No primeiro período, se você pegasse empréstimo. Por exemplo, você estaria sacrificando completamente o C2, consumo futuro, né? Se você tangenciar, né? No qual o C2 seria 0 e o C1 seria o máximo possível, né? Aqui, ó. M1 mais M2 sobre 1 sobre R, né? Valor presente. E aqui ele vai preferir mais, principalmente, se a taxa de juros for mais baixa, né? Porque aí ele vai preferir mais o consumo presente. E aqui, se ela for mais alta, ele vai preferir mais o consumo futuro, de maneira bem simples, né? Mas tem pessoas que têm mais propensão a poupar e outras que têm mais propensão a gastar também, né? Mas, pelo menos, se fosse uma pessoa mais gastadora, ela ficaria mais próxima, pelo menos, da dotação, certo? Mais próximo do ótimo. Mais próximo de nem pegar e nem emprestar. Legal? O valor presente de uma dotação de dinheiro em dois períodos é a quantidade de dinheiro no período 2 que geraria o mesmo conjunto orçamentário que a dotação. Esse é exatamente o intercepto horizontal na reta orçamentária que indica a quantidade máxima possível de consumo no primeiro período. Horizontal é plano, certo? Então, estamos falando do eixo das abscissas. Então, esse intercepto é onde? É onde ele toca o eixo horizontal. Onde ele toca é onde? Quando o eixo y é igual a zero, certo? Porque o eixo y é a altura. Qual é a altura? Zero. Aqui, o ponto de origem, certo? Por isso, é o intercepto horizontal. Só para ajudar, realmente. Se examinarmos a restrição orçamentária, veremos que a quantidade S1 é igual a m1 mais m2, a soma do consumo dos dois períodos, sobre 1 mais r, que é o valor presente da dotação, como está escrito aqui. Do mesmo modo, o intercepto vertical, que é já no eixo y, na qual a horizontal estaria no zero. E aqui seria o máximo do consumo 2 nesse trade-off. Mais uma vez, vamos resolver, a partir da restrição orçamentária, o valor futuro dessa dotação. Então, você colocaria na fórmula de restrição orçamentária e simplesmente substituiria S1 por zero. E aí, você obtém essa expressão, certo? S2 é igual a 1 mais r, multiplicando o m1 mais a restrição orçamentária do m2. Então, o consumo é o saldinho da poupança no primeiro período, mais a restrição orçamentária do segundo período. A forma do valor presente é o modo mais importante de expressar a restrição orçamentária intertemporal, uma vez que ela mede o futuro em relação ao presente, que é a nossa maneira natural de pensar nisso. Qualquer uma das equações que nos permite distinguir com facilidade a forma dessa restrição orçamentária... Já vai! Qualquer uma das equações nos permite distinguir com facilidade a forma dessa restrição orçamentária. A reta orçamentária passa por m1 e m2 porque o padrão de consumo sempre é sensível e tem essa inclinação negativa dessa taxa de juros aqui. Mas é exatamente porque um é um trade-off do outro. Então, um substitui o do outro. Preferência de consumo. Guys, eu vou dar uma jantadinha aqui. Eu vou finalizar por aqui essa primeira parte, tá? Mas tem alguns slides a mais. Preferência de consumo. Paramos no slide 8. Ah, vamos matar esse slide 8, então. Que aí é o último slide do Variant. Aí a gente vai para o Pindic. Examinemos agora as preferências do consumidor representadas por suas curvas de indiferença. A forma das curvas de indiferença indica os gostos do consumidor. Ah, acho que eu tenho que adicionar mais coisas do Variant aqui. nos diversos períodos. Se traçarmos curvas de indiferença com uma inclinação constante de menos 1, por exemplo, elas representarão os gostos do consumidor que não se importa entre o que consumir hoje e amanhã e a sua taxa marginal de substituição entre os dois períodos é menos 1. Se traçássemos curvas de indiferença para complementos perfeitos, significa que o consumidor quer consumir quantidades iguais entre hoje e amanhã. Então, seria um perfeito equilíbrio, né? Mero estutérico. Esse consumidor não estaria disposto a substituir o consumo de um período pelo outro, não importa se o alício ou não a pena fazer isso, porque eles seriam complementos, né? Como de costume, é o caso intermediário das preferências bem comportadas a situação mais razoável. O consumidor está disposto a substituir certa quantidade do consumo de hoje pelo de amanhã e a quantidade que ele está disposto a substituir depende do seu padrão específico de consumo. A convexidade das preferências é muito natural nesse contexto, uma vez que ela diz que o consumidor preferiria ter uma quantidade média entre consumo em cada período ao ter muito hoje e nada amanhã e vice-versa. Isso seria na racionalidade neoclássica, né? E a convexidade realmente é em relação à origem, tá? Eu estava falando groselha realmente, porque a bundinha da curva fica para frente em relação à origem. No outro vídeo eu falei groselha. Beleza? Então paramos aqui na parte 2. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, se inscrevam no canal e façam todo Paranauê que tem muito conteúdo bom vindo pela frente. A gente vai finalizar a Micron. Mas por hora... Eu acho que eu até peguei a curva de indiferença na segunda parte. Se não coloquei eu vou adicionar depois. Beleza? Então, forte abraço.